Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o UMIDIGI Z2 Pro e o Lenovo Z5, então bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o UMIDIGI Z2 Pro, do lado direito nós temos o Lenovo Z5, ambos rodando Android 8.1 e eu gostaria de ressaltar que a versão do Lenovo Z5 nesse vídeo será de 128GB porque o UMIDIGI Z2 só possui uma versão de 128GB. Então temos que ser justos na comparação. Bem, no quesito tela nós temos uma tela de 6.2 polegadas, resolução 2246 e tecnologia IPS para ambos os celulares. Muda a proteção, o UMIDIGI Z2 usa a Gorilla Glass 5 e o Lenovo usa a Gorilla Glass 3, o PPI 402 para os dois. No quesito processador nós temos a primeira vez o Helio P60 aparecendo no UMIDIGI Z2 Pro. Ele tem 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 2.0 também. Vale lembrar que um núcleo é para economizar bateria, quer dizer, um quad-core né, é para economizar bateria. E o outro é para ter um melhor desempenho. A GPU é a Mali G72 MP3. Já o Lenovo Z5 já tem o Snapdragon 636, já apareceu bastante vezes aqui, principalmente nos Xiaomi's. Ele possui 8 núcleos, 4 de 1.8, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Adreno 509. No quesito câmeras, o UMIDIGI possui uma traseira da Samsung, frontal da Sony. Traseira possui 16 megapixels e uma auxiliar de 8 e a frontal também, 16 e uma auxiliar de 8. Vale lembrar que ele grava em 4K a 30 FPS e somente a câmera traseira possui o flash. Já no Lenovo nós temos as fabricantes não informadas. Traseira possui 16 e uma auxiliar de 8 e a frontal também, 16 e uma auxiliar de 8. Muito provavelmente o arranjo de câmeras traseiras do Lenovo é o mesmo da UMIDIGI. Ele também grava em 4K a 30 FPS e somente possui o flash na sua câmera traseira. No quesito memória RAM e memória interna, nós temos 6 GB de RAM para os dois, do tipo DDR4. Numa frequência de 1800 para o UMIDIGI Z2 e 1333 para o Lenovo Z5. Na questão de memória, o UMIDIGI Z2 possui 128 GB, expansível até 256. Já o Lenovo 64 ou 128, vale lembrar que eu estou usando a versão de 128 nesse vídeo, mas elas não mudam a questão do hardware, só mudam a questão de memória mesmo. E a expansão SD ele não suporta. Na questão de conectividade, nós temos baia híbrida para os dois dispositivos. Para o UMIDIGI Z2 nós temos Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi ABGNAC em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS e GLANS, 4G que funciona no Brasil e a interna Type-C para carga e transferência de dados. Já no Lenovo, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ABGNAC em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS e GLANS e BIDU, 4G que funciona no Brasil e a interna Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, eles possuem o de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Na parte de bateria, nós temos 3.650 mAh para o UMIDIGI, com a bateria fabricada pela própria UMIDIGI, em tela de energia que vai de 5V 2A até 9V 2A. Possui Quick Charger e a bateria não é removível. Já no Lenovo Z5, capacidade de 3.300 mAh fabricada pela Lenovo, em tela que vai de 5V 3A até 12V 1.5A. Possui Quick Charger e a bateria não é removível. Na parte do design, nós temos botões virtuais, um corpo de alumínio e vidro em ambos. Vale lembrar que o UMIDIGI Z2 Pro tem uma versão em cerâmica. Essa versão inclusive já vem com o carregador sem fio da UMIDIGI, UMIDIGI Q1, se eu não me engane. Auto-fonte na parte de baixo. Disponível nas cores preto e twin light para o UMIDIGI Z2 Pro. E preto, aurora e azul para o Lenovo Z5. Ambos tem o peso de 165 gramas. Chegamos então a parte do preço e da nota de custo-benefício. Vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do Antutu dividido pelo valor do aparelho. Bem, o UMIDIGI Z2 está saindo por 1180, mais ou menos, varia um pouco conforme o dólar. Mas está saindo nessa casa nos links aqui da descrição e também no primeiro comentário, com a nota de custo-benefício de 109.89. Já o Lenovo Z5 está saindo na casa dos 1.200 com a nota de custo-benefício de 95.83. Ambos com o link na descrição e no primeiro comentário. Bem, chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu. Nesse caso aqui eu fiquei bem impressionado, pensei que era um empate, mas não foi bem o que ocorreu por vários quesitos. Primeiro quesito, tela. Bem, ambos têm as mesmas telas, mesma resolução, mesmo tamanho, embora não leve isso em consideração, mas isso impacta no PPI. PPI é a densidade de pixels por polegada e afeta um pouco. Se o PPI for muito pequeno, talvez você perca muita qualidade na tela. Mas enfim, o que me levou a esse resultado no quesito tela foi a proteção Gorilla Glass 5 do UMIDIGI Z2 Pro, o que deu vitória para ele nesse quesito. Processador. Bem, esse quesito não importa o que eu fale, vai aparecer alguém para dizer o contrário e eu até que entendo, porque é uma questão bem delicada. Esse embate entre o Helio P60 e o Snapdragon 636 é uma coisa complicada no momento, por quê? Embora, não é justo a gente falar que um é melhor que o outro nesse momento, por quê? Em vários quesitos, o Helio P60 ganha, e um deles é eficiência energética. Ele é muito mais eficiente, energeticamente falando, do que o Snapdragon 636. Porém, em alguns desempenhos específicos ali em algumas aplicações, o Snapdragon 636 ganha, nas outras ele empata, algumas o Helio P60 mais rápido, por exemplo, enfim, várias particularidades. Só que a gente tem que lembrar que o Helio P60 é um processador, digamos que, especial. É o primeiro processador de intermediários que vem com a inteligência artificial. E pode parecer uma coisa besta, pode parecer que não tem tanta importância agora, e realmente agora mesmo não tem tanta importância, por quê? Inteligência artificial é bom porque ela aprende com ela mesma. Ou seja, dependendo da UMIDIGI, no caso que é a fabricante, mas qualquer fabricante que usar o Helio P60 vai enfrentar isso. Ela pode usar o próprio processador para melhorar o desempenho dele. E isso, claro, vai depender da MediaTek também, vai depender das fabricantes em atualizar os seus sistemas, coisas que elas não faziam antigamente, gente. Tem aparelhos que nunca receberam atualizações. Mas, com as otimizações certas e as atualizações, o Helio P60 vai repassar o Snapdragon 636 muito facilmente na questão do desempenho. Mas, por enquanto, eu decidi optar pelo empate. Na questão de câmeras, o UMIDIGI Z2 Pro se mostrou muito superior às câmeras do Lenovo Z5, embora nós não temos as fabricantes nem o chipset, mas nas imagens que nós temos aí vazadas nas internets, nós vemos que o UMIDIGI Z2 levou a melhor. Memória RAM e memória interna, entre o quesito que, além do fato que o Lenovo Z5 não tem expansão SD, mas eu não levo isso em conta jamais, eu nunca levo ele ter ou não ter o slot para cartão SD, um quesito de ganha ou perda, porque muita gente hoje em dia não usa o cartão SD. O que me levou a dar a vitória para o Z2 foi, memória RAM dele possui 1800 MHz, e isso em algumas aplicações que utilizam na memória RAM, a grande maioria dos jogos faz muita diferença, ou seja, a vitória para o Z2 nesse quesito. Conectividade? Bem, o Lenovo Z5 possui Bluetooth 5.0, o UMIDIGI Z2 Pro possui NFC, para você que não conhece rapidinho, é um sistema que permite você escanear cartões e substituir o cartão pelo seu celular. Caraca, transporte público, cartão de crédito, mas enfim. O Lenovo possui Bluetooth 5.0, o Z2 possui o NFC, eu decidi dar empate porque meio que equilibrou. Bateria? Bem, a bateria, o processador dele economiza mais bateria, no caso o processador do UMIDIGI Z2, e ele tem uma bateria maior, isso dá a vitória para ele no quesito bateria, além do fato que ele possui o carregamento wireless, ou carregamento sem fio. E no custo-benefício, como nós acabamos de ver, mais ou menos ali 15 pontos a mais, no caso do UMIDIGI Z2, comparado ao Lenovo Z5. Pontuação final, 5 pontos positivos para o Z2, 0 pontos para o Lenovo Z5, mas isso no final, quem decide é você. Você compraria o UMIDIGI Z2 ou o Lenovo Z5? Responde no card ou nos comentários, e vai lá levar que o link dos dois está aqui na descrição, e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o comparativo entre o Z2 Pro e o Lenovo Z5, deixe que ele like, se inscreva, se inscreve, vai lá levar o canal, tem um livro no Facebook e no WhatsApp, e também uma loja no Mercado Livre, onde eu vendo capinhas e películas. O link está aqui na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.